Fala galera, tudo na paz? Professor Neto na área e na aula de hoje eu vou ensinar a música Alô Ambev, de Zé Neto e Cristiano, tá bom? A música é tocada com a batida de pop rock, né? A gente tem duas sequências nessa música, tá? É a sequência que inicia, que é a primeira parte, o pré-refrão e o refrão também são as sequências iguais. Então, duas sequências pra decorar. Eu vou colocando na música aqui e vou mostrando pra vocês. Vamos lá. Primeiro acorde vai ser o Lá Maior, ó. Dois, três e... Duas vezes. Mi Maior. Si Menor. Duas vezes. Ré. E Ré Menor. Agora, ó. Si Menor. Ré. Lá. Mi Maior. Toca essa sequência duas vezes. Si Menor. Ré. Lá. Mi Maior. Agora, Ré. Mi Maior. E vem no refrão, ó. Si Menor. Ré. Lá. E Mi. Quatro vezes essa sequência. Se quiser pode fazer o arranjo, ó. Beleza? Si Menor. Ré. Lá. Mi. Aí vai pro solo. Mesma sequência. Ré. Ré. Voltamos no começo, ó. Lá. Duas vezes. Mi Maior. Duas vezes. Pestana. Ré. Ré Menor. Vai no Si Menor. Pestana, ó. Ré. Lá. Mi Maior. Se você não souber fazer o Si Menor, pode fazer assim, ó. Se não consegue fazer a pestana. Tá bom? Agora a passagem. Ré. Mi Maior. Vai no Si Menor. Ré. Lá. E Mi. Não sabe a pestana? Faz esse. Ou esse aqui, ó. Que também é Si Menor. O melhor é tentar fazer a pestana. E aí o som fica mais bonito. Que é igual a da música. E aí o som fica mais bonito. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Quem tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Um abração pra todos. E até a próxima aula. Valeu! Tchau! Tchau!